Música Música Eu sou nossa pastille, esta muito estiloso Se apresenta o pessoal aí Música ümü Meu nome é Delsa Ferreira, tenho 30 anos e sou vendedor de flores da empresa João Flores. Peraí, desculpa ter nos impedido, você é vendedor? De flores. Vendedor de flores. E aí, o colorido das flores se compara ao colorido do carnaval, do carnaturo ou não? Com certeza. Como o carnaval é o colorido das flores também. Você gosta de carnaval desde quando, Adelson? Conta pra gente. Qual a primeira lembrança, a lembrança mais remota que você tem de falar, poxa, isso aqui é legal? Olha, desde quando eu era pequeno, ia na Avenida e tinha o Sobopó. Você participava do Sobopó? Sempre, eu me voltava em casa e em urno, mas sempre feliz caso do carnaval. E na vaga, você tem o que nos dizer sobre a vaga? Olha, a vaga é o dia mais esperado, mas o que acontece na vaga, fica na vaga. Isso aí! O que acontece na vaga? Ah, então eu posso perguntar o que aconteceu na vaga? Não, isso não. Não pode, né? Então, abafa, né gente? Abafa que é melhor ficar na vaga, né, Adelson? Muito bem, vamos aplaudir ao Adelson, aí? Adelson, nós queremos saber se você vai ter pique pra 5 dias de folia. É como assim, DJ, diz no pé, nosso candidato número 1. Vamos lá! Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan Aplausos Aplausos